Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, de vídeo para mais uma notícia aqui no canal e eu vou falar de Nia Automata, né? O exclusivo de Playstation 4, está rolando rumor de que ele vai vir para o Xbox One, hein? Aqui ó, Nia Automata vai ganhar a versão para o Xbox One, diz site francês. Bom, o que eu fico impressionado é que se fosse um exclusivo do Xbox, Ponderizer, ia falar exclusivo do Xbox, vai para o Playstation. Por que que não colocou o exclusivo do Playstation vai para o Xbox? Mas tá bom, tá bom, esse console, o orc, a mídia impõe, né? Fala, vamos parar com a guerra de consoles, não para porra nenhuma, porque eles mesmos promovem isso. Então vai lá, no passado o site Jux Video vazou detalhes corretos sobre os jogos de Crash e Spiral, os dois ambos, né? Exclusivos de Playstation, que vai vir para o Xbox. Tanto Spiral vai vir junto no mesmo tempo. O novo rumor sugere que Xbox One pode receber em breve um dos jogos mais elogiados de 2017. Não joguei, então não vou falar do jogo, se ele é bom ou não. Segundo o site francês Jux Video, o console da Microsoft deve ganhar uma versão de Nia Automata, título da Square Enix, né? Lançado no início do ano passado para Playstation 4 e PC. Ué, então não é exclusivo de Playstation 4? Falam que os jogos de Xbox, quando tá no PC, não é exclusivo? Então, como é que é, como é que é, assim? No passado, o site Jux Video vazou a informação sobre a coletânea, né? Do Crash Bandicoot e N-Cine Trilogy, que chegaria ao Switch, Xbox One e PC, e também o trailer da coleção remasterizada de Spiral. Ao mesmo tempo, o chefe da divisão Phil Spencer comentou recentemente que a Microsoft trabalha com estúdios japoneses para lançar mais jogos para Xbox. Era uma coisa que o Phil tinha medo, né? O Phil, no início da Xbox, ele não gostava muito de trazer jogos japoneses, porque a galera não comprava. Aí era meio que um investimento jogado fora. Então, é sempre só espero que vocês tenham gostado de mais notícias no canal. Estoura o canal de like aí, de vídeo, né? De like, o canal de inscrição aí, de comentário. Se inscreva no canal e valeu. Fui! 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 Obrigado.